Bom, estamos aqui no meio do trânsito e vamos tentar falar aqui com uma pessoa que está aqui... Alô, boi! Bom, olhe, desculpe, o que é que o senhor está aqui a fazer? O que é que eu estou a fazer? Estou a tentar ir trabalhar, homem. Vai trabalhar assim? Estou a tentar ir trabalhar. O Fisco ficou-me com o carro, não é? E agora olhe bem acima e é a fazer de conta que tenho o carro. Mas não era melhor ir a pé? Ir a pé? Eu trabalho a 10 km de casa, como é que você quer que eu vá a pé? Se eu vou a pé, estou desgraçado, nunca mais lá chego. Ai, mas desculpe, mas... Pois, mas assim chega lá mais rápido, ainda assim? Hoje não, com o trânsito que está, hoje nunca mais lá chego. Oh José, queres ver pá? Está um trânsito terrível, vamos embora. É o meu primo, o Fisco ficou-lhe com a moto. Para aí, olha, se calhar vou contigo. Deixa-me só estacionar para aí. Deixa o carro aí. Gênio! Aí, peraí! Gênio! 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 Fui, gênio! 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 Vamos à volta! A CIDADE NO BRASIL